Agora a prestação de serviço pra você, falta apenas uma semana para o fim do prazo de inscrições do vestibular da FATEC. Nas regiões oeste e noroeste paulista, são mais de 600 vagas disponíveis. Carla Esquizato ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Esquizato. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos assiste. Pois é, quem ainda não se inscreveu precisa correr, viu? Porque termina então na próxima terça-feira, dia 28, o prazo de inscrições para o vestibular da FATEC. O prazo para pedir a redução de 50% ou isenção da taxa já terminou. Por isso, quem não fez o pedido terá que pagar o valor completo. Para se inscrever, pode se inscrever quem já concluiu o ensino médio ou que vai concluir até a data da matrícula. O vestibular será no dia 17 de julho. O exame é composto por uma prova objetiva e redação. Os candidatos devem responder todas as 54 questões que são de múltipla escolha e ainda elaborar uma redação de acordo com o tema estabelecido pela instituição. Nas principais cidades da região, a FATEC oferece 620 vagas em 13 cursos. Em Aracatuba, são 100 vagas para 3 cursos. Análise e desenvolvimento de sistemas, biocombustíveis e gestão empresarial. Em Rio Preto, são 4 cursos e 220 vagas. Agronegócio, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão empresarial e informática para negócios. Já em Presidente Prudente, são 300 vagas para 6 cursos, entre eles agronegócios, eventos, marketing e produção agropecuária. As inscrições devem ser feitas no site vestibularfatec.com.br e a taxa é de R$ 91,00. Casa Grande. Legal, Skizato, obrigado pelas informações.